Fala pessoal, vamos fazer aqui hoje uma aula sobre função exponencial. É uma aula introdutória ao começo. Vamos chamar de aula número 1, ok? Se não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Matematicando com azar. Valeu! Vamos lá para a aula, então. Vamos lá! Então, primeiro, para a gente entender função exponencial, a gente vai revisar as propriedades de potência. Por quê? Uma função exponencial, por exemplo, ela segue esse modelo matemático aqui, ó. A gente pode deixar assim, ó, y igual... pode ter um número aqui somando ou subtraindo, tá vendo? Tem uma base b e uma variável x no expoente. Isso aqui é uma função exponencial. Essa constante b aí tem que ser um número maior que zero e ainda diferente de 1, certo? Olha aí. Então, função exponencial tem tudo a ver com expoente. E expoente tem a ver com o quê? Potência. Então, a gente tem que lembrar as propriedades de potenciação. Vamos fazer isso? Aí, propriedades da potência. Eu vou usar com vocês aqui um total de 5 propriedades. Vamos colocar aqui a primeira. Qual é a primeira? A primeira é aquela clássica, né? É... produto de potências com bases iguais. Então, se eu tiver duas potências com bases iguais, ó... A elevado a M multiplicado por A elevado a M, você vai repetir a base e somar os expoentes, né? São fáceis. Uma segunda propriedade é a da divisão, do quociente. A do quociente, a gente vai fazer divisão de potências com mesma base. A gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. A terceira propriedade é chamada de potência da potência. que é assim, ó... A elevado a M, parênteses, e aqui fora tem um N, ó... É um outro expoente. Então, você vai multiplicar os expoentes, ó... M vezes M. Certo? Eu vou colocar aqui do lado a quarta e a quinta. Vou chamar aqui, ó... a quarta. A quarta é um especial, né? Poucas pessoas lembram. É produto com bases diferentes e expoentes iguais. Tipo assim, eu tenho uma base A elevada a um expoente M, multiplicado por uma base B, com o mesmo expoente M. O que você faz aqui? Você multiplica as bases e repete o expoente. E a quinta propriedade é idêntica à quarta, só que é para divisão. Então, se eu tiver aqui, ó... A elevado a M, dividido por B elevado a M, eu vou fazer a divisão das bases e vou repetir o expoente. Eu vou chamar de sexta... Vou até colocar outra cor aqui, mas ela não é a sexta propriedade. Ela é importante para a matéria, tá? Vou botar aqui, assim, dessa cor aqui, ó... e um asterisco do lado. É uma relação muito importante, certo? Qual é essa relação? Eu tenho que saber o seguinte... Todo número que está na forma de raiz, tipo assim, né? Dá para escrever na forma de potência, não dá? Você repete o radicando e divide o expoente pelo índice. Então, ela é importante também, certo? Não é uma propriedade, é uma relação entre potência e raiz, certo? Então, aí nós temos as propriedades de potenciação. Para que isso? Nós vamos usar, primeiramente, a gente vai aprender aqui, a resolver umas equações exponenciais simples. O que é uma equação exponencial, professor? Vamos dar uma olhada? Vamos lá! O que é uma equação exponencial simples? Vamos a alguns exemplos aqui. Vamos colocar aqui, exemplo número 1. Se eu tiver que resolver, por exemplo, isso aqui, ó... 2 elevado a x, que é igual a 8. Qual é o valor de x nessa equação? 2 elevado a x é igual a 8. Quanto vale o x? Acho que você conseguiu resolver aí, não conseguiu? Se você for resolver isso aqui, você vai responder assim pra mim... Ah, professor, muito fácil essa. O x tem que ser igual a 3. Certo? Aí, igual a 3. Pois 2 elevado a uro é igual a 8. Então, você descobre que o x é 3. Ah, legal! Vamos ver um segundo aqui. E se fosse assim, por exemplo, ó... 4 elevado a x, que é igual a 16. Vou falar, pô, professor, muito fácil também, né? Isso aí vai dar x igual a 2. Pois 4 elevado ao quadrado dá 16. Correto? Então, isso são equações exponenciais. Só que vai ter momentos que você vai chegar em algumas que você não vai mais conseguir fazer assim de cabeça. Quer ver uma aqui que eu vou botar... Que vai até parecer simples, mas a gente não consegue. O cara chega, ó... 8 elevado a x igual a 32. Você pode pensar e quebrar a cabeça aí, ó... Pra começar, né? x não vai ser mais um número inteiro. Hum... Vai ser o quê? Vai ser um número decimal ou uma fração, né? Que é a mesma coisa. Então, qual é a técnica pra gente resolver isso? A ideia é a seguinte. A gente vai, primeiramente, fatorar os números. Por exemplo, ó... Aqui eu tenho base 8 e aqui eu tenho base 32. Eu preciso escrever esses dois números usando a mesma base de potência. Certo? Tipo assim, né? 8 é 2 ao cubo. 32 é 2 à quinta. Como é que você descobriu isso? É só você pegar e fatorar o número, ó... 32, ó... Lá no sexto ano, lembra? Ah, dá por 2. Dá 16. É assim que eu escrevo o número de potência, ó... Tá vendo? Olha aí, ó... Pronto. Então, 32 é 2 à quinta. E 8, né? É 2 ao cubo. Você pode ter que contar aqui, ó... Agora, qual é a ideia? Então, você fatora as bases. Agora, a gente vai substituir na equação. Então, eu vou chegar agora aqui, ó... Onde tem o número 8, eu vou colocar 2 ao cubo. Aí, aqui fora, tem a letra x. No 32, eu vou colocar 2 à quinta. Olha aí a propriedade da potência aqui que eu te falei, ó... Então, eu vou ter que multiplicar o 3 e o x, não é assim? Olha lá, ó... Vai ficar 2 elevado a 3x, que é igual a 2 à quinta. Então, agora que as bases são iguais, ó... Se o 2 é igual a 2, eu posso desconsiderar. Então, eu fico com 3x igual a 5. Então, x é igual a quanto? 5 terços. Viu como você não ia descobrir nunca essa resposta de cabeça? Não dá, né? Igual à primeira... Tranquila, professor. x igual a 3. A segunda, x igual a 2. E a terceira, ó... x igual a 5 terços, tá vendo? Então, essa aqui foi mais difícil um pouquinho. Então, a ideia é você fatorar as bases para poder igualar os expoentes. Beleza? Vamos fazer mais aqui, então, ó... Mais um exemplo, hein? Vou chamar de exemplo o número 4. Vou colocar aqui assim, ó... 27 elevado à quarta vezes 9 elevado a x que é igual a 81 elevado a menos 2. Ele fala... Nossa! Essa foi difícil, professor. Não é difícil, cara. Primeiro passo. Uma dica. Começa fatorando logo o maior número. Qual é o maior que tem aqui? 27, 9, 81. Ah, o maior é 81. Então, o fator é 31. Porque dentro do... Porque dentro do maior você consegue enxergar o menor. Né? Então, vem cá, ó... Vamos fatorar 81. 81 dá por quanto? Dá por 3, ó... Que dá... 27. Ó o 27 aí, ó... Que dá... Por 3. Que dá 9. 9 dá por 3. Que dá 3. 3 por 3, 1. Então, 81 é 3 elevado a 4. 27, tá vendo aí, ó... É 3 ao cubo. Agora, vamos substituir. No lugar do 27, eu vou colocar o quê? 3 ao cubo. Repete o 4 lá fora. No lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado. Repete o x lá fora. No lugar da 81, 3 à quarta. Repete o menos 2 lá fora. Agora, aplica a propriedade. A terceira. 3 vezes 4, 12. 2 vezes x, 2x. E 4 vezes menos 2, menos 8. Beleza? Aqui agora, ó... Outra propriedade. A gente vai repetir a base e vai somar os expoentes, né? Produto com base iguais. Repete a base e soma os expoentes. igual a 3 a menos 8. Agora, as bases ficam iguais, tá vendo? Igual de um lado, igual do outro. Então, cancelam. E igual aos expoentes. 12 mais 2x, igual a menos 8. 2x igual a quanto? Menos 20, né? Menos 8, menos 12. x igual a... Menos 10. Sentiu o poder desse método, cara? Você conseguiu descobrir aquele expoente ali, ó... Menos 10. Então, essas são as equações exponenciais que a gente tem que saber resolver. Certo? Vamos para mais algumas dicas que eu lembrei aqui agora. Olha só. Uma outra dica importante. Você lembra como é que funciona na potência o tal do expoente negativo? Vamos supor. Como é que eu calculo isso aqui? 2 elevado a menos 4. A ideia é o seguinte, né? Você vai inverter a base, ó... E vai trocar o sinal do expoente. Então, fica 1 sobre 16, né? Porque 2 à quarta é 16. Então, expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Vou fazer mais um para vocês verem. Ah, eu estou precisando calcular aqui, ó... 1 terço elevado a menos 3. Você vai inverter a base. Se você inverter a base, 3, né? Porque fica 3 sobre 1. Nem precisava colocar esse 1 aqui debaixo, né? E aqui o 3. 3 ao cubo, 27. Aí, 1 ao cubo, 1. Então, a resposta é 27. Certo? Então, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Muito importante isso aqui. Às vezes, também, como ferramenta, pode ser útil o seguinte, ó... Eu tenho aqui 2 terços. É uma fração. O expoente do 3 aqui, quando não aparece, é 1. Eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó... Tá? É a mesma coisa. O número trocou de posição. O 3 estava aqui embaixo, ó... Ele foi para o numerador. Então, o expoente dele troca de sinal. Tá? Então, se precisar, em algum caso, fazer isso, você pode fazer. Beleza? Então, são ideias aqui para você ficar tranquilo. A propriedade do expoente negativo, a gente pode chamar assim, é como se fosse o seguinte, ó... A gente tem lá um número, que eu vou chamar aqui... Vou colocar a sobre b elevado a menos x. Isso aqui é o quê? É a mesma coisa que b sobre a elevado a x. Só para a gente poder fechar bonitinho aqui, ó... Tá? Aí, essa é a propriedade. Então, se eu inverter a fração, eu pego o oposto do sinal. Certo? O oposto do sinal. A gente está lembrando aqui algumas coisas de potência que são muito importantes, né? Belezinha? Olha aí. Então, pode usar à vontade isso daí. Certo? Vou fazer mais um exemplo de função de equação exponencial. Maneiro agora esse, hein? Olha esse exemplo aqui. Quanto tempo você gastaria para resolver esse exemplo aqui? Ó... Vou colocar aqui, ó... 1.000 elevado a 2x multiplicado por 0,01 elevado a 4, que é igual a 1 sobre 10.000. Como é que eu faço para resolver isso? Olha que doideira. Vamos resolver aqui de vermelho. Então, olha só. Você percebeu aqui que eu tenho que igualar as bases para resolver isso, né, gente? Como assim igualar as bases? Você sabe que o número 1.000, por exemplo, ele pode ser escrito... Não vou fatorar, não. Na potência de 10, né? 1.000 é 10³. Não é verdade? É só contar os zeros, né? 3 zeros, expoente 3. O 0,01, ali, ó... O 0,01 é 10 elevado a menos 2. Olha que macete legal. Se você escrever esse número ao contrário, sem a vírgula, né? 1, 0, 0. Vai dar 100, não vai? 100 é o quê? 10². Como está ao contrário, você troca o sinal do expoente. Olha lá. Fica menos 2. Certo? Então, sempre que for com vírgula assim, você lê o número ao contrário e coloca o sinal do expoente. Aí, professor, eu não entendi direito. Eu faço mais um para você ver. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho lá 0,0001. Qual é a potência de 10 desse número aqui? Se você lê esse número certinho para o outro lado, sem a vírgula, como é que fica? Fica 10.000, não é isso? Olha aí, ó. E 10.000 é 10 elevado a 4ª. Porque 10.000 aqui, ó, tem 4 zeros. A quantidade de zeros é o valor do expoente. Mas, professor, está ao contrário, né? 0 vírgula. Ah, então vai ser 10 a menos 4. Viu? Você muda o sinal do expoente. Certo? Ficou uma dica para vocês aí. Então, bora lá continuar nossa questão. Então, no lugar do 1.000, eu vou colocar 10 ao cubo. Então, fica 10 ao cubo elevado a 2x. Vezes, aqui, né, é 100 ao contrário. Vai ficar 10 a menos 2 elevado a 4. Aqui fica 1 sobre 10.000 é 10 elevado a 4ª potência. Aqui eu aplico a propriedade, né? Vou multiplicar os expoentes ali. 3 vezes 2 vai dar 6x. E aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Aqui eu vou subir esse 10 aqui, ó. Aí, quando eu subo 10, ó, ele sobe 10 a menos 4. Você muda o sinal do expoente, lembra? Então, aqui, agora, esse número 1 não faz diferença, né, gente? Está multiplicando aqui, ó. Faz diferença. Agora, aqui, eu aplico uma propriedade. Eu vou somar, né, os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. 10. Aí, mais com menos continua menos, né? 6x menos 8. E aqui, 10 a menos 4. Esse 1 multiplicando não faz diferença. Está vendo? Chegou aqui, ó, igual é as bases. Então, o seu objetivo é sempre igualar as bases. Você cancela as bases e agora, iguala os expoentes. 6x menos 8, igual a menos 4. Então, 6x igual a quanto? Menos 4 mais 8, 4. Vai ficar menos 4, mais 8. 6x igual a 4 sobre 6. Simplificando 4 sobre 6 dá quanto? 2 terços. Aí. Então, a resposta daquela equação exponencial ali é 2 terços. Sacou? Então, é assim que você resolve equações exponenciais. Beleza? Vamos para a última parte. A última parte é chamada de... Eu vou chamar assim para vocês, ó. Equação exponencial para situação problema. Então, eu vou te preparar para o problema agora aqui, tá? Vou te preparar. Você vai encontrar algumas equações exponenciais assim, quer ver? Dá uma olhada aqui. Você fala, caraca, professor, vou ter que fatorar o mil, fatorar o quatro, oito mil? Não. Fique esperto. Agora, é um recurso muito bom para explicar, tá? Fique esperto. Como assim, professor? Repara o seguinte. Você pode sair fatorando aí, né? Vai dar muito trabalho. Mas, muitas vezes, é bom pensar o seguinte, ó. Eu vou repetir esse 4 elevado a x aqui à esquerda. Olha que maravilha. Aquele mil não está multiplicando? Então, ele passa para cá o quê? Dividindo. Então, eles fazem assim com a gente, ó. Tá vendo? Olha que maravilha. 4 elevado a x é igual a quanto? 8. O que eu posso cortar esses três zeros? Aí, eu caí em uma equação simples, né? Fatorando o 4, é 2 ao quadrado. Aí, você repete o x. Fatorando o 8, é 2 ao cubo. Multiplicando, 2x, 2 ao cubo. Aí, ó. Então, agora, bases iguais, 2x igual a 3. Então, x igual a quanto? 3 sobre 2. Acabou a questão. Então, nas situações problemas, muitas das vezes, vai acontecer isso. A gente precisa passar um valor dividindo. Porque eles contextualizam as questões assim, né? Certo? Então, fica ligado aí. Quer ver uma aqui que a gente pode contextualizar? Vou só contar pra você, ó. Exemplo 2. O cara chega e fala assim, ah, tem aqui um controle de bactérias, né? Esse n aqui é o número de bactérias. Aí, ele fala assim, né? A função é 64.000 vezes 9 elevado a t sobre 2. Tá vendo? Hum... Eu falei 64.000, né? 6.400 vezes 9 elevado a t sobre 2. Viu? Aí, o que ele faz pra você? No problema. Ele vai te dar o valor do n pra você resolver o t. Aí, você vai cair numa equação exponencial. Beleza? Como é que eu faço pra fazer isso aqui? Que ele vai te dar, né? Ele vai te dar o n, por exemplo. Aí, lá no problema, você vai precisar do seguinte, né? Vai precisar fazer o cálculo de t para n igual a 19.200. É assim que eles fazem com a gente, ó. Aí, você vai lá e vai substituir, né? 19.200 no lugar do n igual a 6.400 vezes 9 elevado a t sobre 2. Certo? Aí, o cara fala, nossa, eu vou... Não, não vai ter que fazer nada disso. Você vai vir aqui, ó. E vai passar o 6.400 pra cá, dividindo, ó. 6.400. Que é igual a 9 elevado a t sobre 2. Aí, quando você dividir aqui, bonitinho, ó. Ah, pessoal, deu 3. Pois é. 3 igual a 9. Aí. Agora, eu vou fatorar o 9. Vai ficar 3 ao quadrado, né? Ó. Olha aí que bonito. Agora, eu vou multiplicar os expoentes. Não vai errar essa... Pelo amor de Deus, essa multiplicação aqui, né? Que muita gente erra. Né? Não vai dar esse mole, ó. Aqui, ó. É 2 vezes t sobre 2. Você vai cortar o 2 com 2. Então, vai dar o quê? Vai dar t. Vai ficar 3 elevado a t. Aí, acabou o problema, né? Porque aqui, quando não aparece nada, é 1. Cancelou. Cancelou. Então, t igual a quanto? T igual a 1. Aí, é uma hora, sei lá, um dia, né? Depende do contexto do problema. Então, ficou pra mim aí, pra você, na verdade, né? Essa dica de equação exponencial. Essa é a aula número 1. Logo, logo, a gente põe a aula número 2. Beleza? Deixa o seu comentário. Se inscreva no canal. Gostou? Deixa um like pra gente. Valeu! Fui! Fui!